E aí, galerinha do YouTube, tudo beleza com vocês? Lefa falando mais uma vez. Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Vamos continuar aqui na nossa saga, beleza, de Cat Quest. Dessa vez, fazendo a missão à lâmina real. Terminando exatamente no mesmo ponto, beleza, que terminamos o vídeo passado. O que é isso aqui? O guardião dos livros. Eu sou o guardião de todas as histórias... Ah, isso aqui eu já sei. Não, isso aqui é pra parar de fazer a missão, né? Vai cancelar a missão? Não. Vamos lá. Kit Get, né? Lembra alguma coisa, né, galera? Talvez um chocolate? Não sei. Deixa aí nos comentários se vocês se lembraram de algo. Você mostra para ela o selo real, né? Para a Kit. A Kit Get, então, fala. Esse selo não é possível. Kit, você ajudou a forjar a lâmina real. Consegue forjar ela de novo? Fica quieto, Kiri. Agora eles sabem a minha idade. Ela é velha pra caramba, então? Nossa. É melhor vocês esquecerem isso daí e encontrarem comigo lá fora, tá? Vamos lá. Ela manja, hein, cara? É que é imaginável, hein? Ó, a gente vai seguir ela. Ó, muita facilidade já, né, cara? Para matar esses monstrinhos. Vamos lá, Kit. Só no cajadinho lá, o gatinho branco. Vamos lá, minha filha. Ei, vocês escutaram isso? Nossa. Então agora a gente... Ó, caraca, uma magia nova ali, hein? Botei meu escudinho, né? Muito importante. É, cara, esse escudo aqui é grado, né? É uma magia que eu não vi no primeiro game, pelo menos. Eu zerei ele, tá? No primeiro episódio dessa série eu deixei a playlist na descrição e nos cards também. Para a galerinha que quisesse conferir. Enfim. Caramba, vocês me salvaram de novo. Vocês trabalham muito bem, sabia? Muito bem juntos. Muito obrigada. Vamos lá, galera. Mais um monstrinhos nível 10 aí, né? Beleza? Ó, eu vou fazer uma coisa aqui. Eu vou colocar as habilidades que eu tenho de magia. Deixa eu tirar tudo e desequipar. Essa daqui é o foguinho, tá? Então essa daqui eu vou deixar desse lado. E esses dois, o que é escuro e pato, já sem um local específico, né? Vou colocar sempre desse lado aqui, ó. Desses dois botões são itens de cura, enfim, de escudo. E esses dois vão ser de dano, provavelmente, né? Vamos lá agora. Aqui eu vou dar a bolinha. Vocês sabem o verdadeiro motivo de terem destruído a lâmina real? Para não cair em mãos erradas? Foi por causa que os primeiros reis tinham medo do poder dela. Eles me deram um fragmento para garantir que ninguém pudesse forjar ela de novo. Caraca! Prova de kit. Tá. Eu preciso então pegar tudo isso aqui? Ok. Se vocês me derrotarem, eu ajudo a forjar a lâmina real. Ué, ela é forte então? Tá, deixa eu ver uma coisa aqui. Não tem uma, né? Isso é ruim pra caramba, cara. A gente pode vir pelo cantinho aqui? Oi! Tá, pegamos a experiência, passamos de nível. Isso é bom porque a gente curou. Ó, cajada elétrica agora a gente tá com mais dano. Eu não sei que tipo, né, de espada. Opa, essa espada aqui parece ser melhor, hein, do que esse nosso machado que a gente tem. Deixa eu ver aqui. Esse nosso machado então dá mais 10 de defesa e 3 de dano. E essa espada, 5 de físico ataque e 2 de dano. Bom, é porque o outro é nível 3, né? Mas eu acho que eu vou... Eu não sei. Vamos pegar esse cajado elétrico aqui. Porque agora a gente tem o cajado elétrico e o cajado da cura, né? Vamos ver aí como que vai acontecer pra lutar contra ela. Se for melhor dano de próximo, eu pego. Droga. Ok, vamos lá. Hehe, se prepare, rapaziada. Meu martelo é o bicho. Caramba! Então ela tem ataque físico? Ah, então vai ser tranquilo, né, cara? Ou não, né? É, talvez... Talvez não seja tão tranquilo assim. Foi! Tá, ela é forte pra caraca, hein? É, mas dá pra vencer. É que ela me deu um daninho que eu só chorei, cara. É, talvez seja melhor eu trocar, né, pra... Inclusive esse martelo mesmo. Beleza. É, ela tem cura também. Isso vai ser uma... Calma aí. Ui! É, ela tem essa cura aí. Ela vai realmente complicar um pouco a situação aí. É, mas sempre a gente tem uma noção quando ela vai atacar, né? Porque essa bolinha vermelha, então... Dá pra se esquivar. Caraca! Que des... Cara, ela realmente é muito forte. Então, tipo, ela tava zoando quando ela falou... Ah, vocês me salvaram de novo, blá, blá, blá. Essa hora, caramba, ela poderia derrotar aquela galera facilmente. Ela que queria testar realmente a nossa força, né? Cara, essa missão aqui tá uma missão bem complicadinha, hein, galera? Eu sinceramente tô vivo aqui por causa da cura, cara. Se não fosse por causa da cura aqui, da habilidade de cura, eu não estaria vivo, hein? Vou dizer pra vocês. Ó, escudinho também que a gente tem, né? Ajuda pra caraca também, sem sombra de dúvida. Ó, toma, toma. Tá perto, tá perto, galera. Vamos lá. Toma. Ih, derrotamos. Que maravilha. É, vocês são bons demais. Kit entrega a chave de Leão Nardo. Leão Nardo, viu? Os trocadilhos desse game são maravilhosos. É a chave que abre a ruína que contém o fragmento. O Kiri vai encontrar vocês lá, beleza? Beleza. Sabe, gatos e cães... Sabe, gatos e cães nunca se entenderam bem. Mas sinto que vocês podem mudar isso aí. Coração. Beleza. Muito obrigado, minha filha. Bom, tem algum item ali, ó. Passamos de missão. Caramba, missão... É... Ah, não. A gente não pode pegar aqui ainda? Não, pode sim. Livro dos Primeiros Reis, parte 1. Antes dos reis e dos magos, em um tempo muito distante, só havia os velhos mestres, a vagar no mundo infante. Eles construíram uma grandiosa civilização, mas deixaram somente destruição. Eita. Ó, essa daqui a gente não era obrigado a seguir, né? Isso é bacana. Aqui a gente não pode fazer nada. Pra cá tem coisas. Tá, cadeado. Tá, não sei o que isso significa. Deixa eu ver aqui. Pra cá, nada. E aqui? Ué? Tá, vamos salvar aqui daquele load, daquele save amigo, né? Nível 1? Ué? Caverna brava. A gente não tinha feito essa caverna, né? Ou a gente já tinha feito e eu acabei esquecendo. Enfim, os monstros são nível 1, então vai ser muito tranquilo. Mas realmente eu não me recordo de ter feito isso aqui, cara. Acho que eu não fiz, né? Ah, isso daqui é o tutorial, cara. E sim. O que eu tô fazendo, né? Bom, vamos voltar aqui se for possível, né? Beleza. É, isso daqui eu não entendi direito qual que é a boa, não. Mas tudo bem. Vamos lá. Sempre que tiver aquele local, então, né? Aparentemente... Ó, essas missões que tem aqui, ó. Nível 12 e tal. Não são obrigatórias, né? Não são as missões da história, propriamente dita. É bom a gente fazer, porque talvez seja em uma delas que a gente ganhe um item bacana, um feitiço novo. A gente nunca sabe, né? Ó, esse bichinho aqui. Saudações. Eu sou a doutora G. Gatinha. Preciso de ajuda pra colher as amostras de carne de monstro. Não, não vou fazer agora. Depois eu faço. Vamos provar a história principal, galera. Ó, a gente tem que passar na ponte, porque a gente ainda não aprendeu a andar sobre água. No primeiro game eu aprendi. Foi iradíssimo, cara. Toma. É, esse monstro aqui é bem tranquilo, né? De derrotar usando magia. Ó, aqui é nível 10 também. A gente dá pra fazer. Mais coisas pra cá. Ó, tem uma caverna secreta ali também. Mas vamos pra história aqui, né? Ó, esse daqui ele já é mais resistente, né? Ataque magia. Nossa armadurazinha, né? Muito boa, como sempre. Pra gente ficar batendo sem precisar se preocupar em se esquivar, cara. Vamos lá. Nossa, nível 18. A prova é muito difícil. Só os mais fortes saem vencedores. Se o nível de vocês for baixo demais, experimente emprimorar sua armadura e arma. Com certeza. Não vou não, cara. Não vou, galera. Nem brincando. Nível 18, né? Pra gente continuar a história. Nível 15. A gente vai ter que fazer algumas cavernas aí pelo caminho aqui, que não são obrigatórias, mas que sempre é muito bom a gente estar fazendo, né? Óbvio. Ó, nível 10, que é exatamente o nosso nível, cara. Ruínas Octo. Vamos lá. A gente não pode aqui ainda, então vamos ler isso daqui. Examinar a boleta. Ponha-se a prova e nosso tesouro ficará em suas patas. Interessante, né? Porque, tipo, normalmente seria em suas mãos. Eita. Tá. Ok. Não parece ser muito complexo, não, né? Se for só isso aqui ainda mais, tá tranquilo. Só isso? Não, onda 2. Tem várias ondas. Ok. Curar aqui, né? Sempre importante a nossa... Ó, tomei dano pra caraca aqui. Quantas ondas são, né? Quantas ondas a gente tem? Tá, última onda. São 3. Última onda. São 3, não. Passamos de nível, nível 11. Isso é bom. Ajuda muito, né? Facilita demais. É. Tranquilo. O meu dano aqui de magia realmente é muito alto. Esses monstros tomam bastante dano, cara. Ok. Prova concluída. E aí? O tesouro é seu. Muito obrigado. Vamos lá. Vamos ver o que tem de bom pra gente. Opa! Vestes de mago branco. Dá mais de 20 de pata curativa. Isso aqui é bom. É pro nosso gatinho branco, né? Vamos trocar aqui pra ele. E vamos equipá-lo. Cadê? Ele tá com alguma roupinha? Tem uma roupinha lá, né? Tem uma roupinha lá, né? Essa roupinha dá o quê? Dá mais um de dano e mais cinco de ataque físico. E aqui, né? Óbvio que é o mais recomendável, que é a roupinha de mago pra ele. Inclusive, aqui eu tô da 14 de armadura. É, muito melhor que essa, né? É, realmente é a melhor que eu tenho no momento aqui. Eu estou com os melhores itens possíveis, né? Foi uma boa missão. Foi uma boa missão. Eu gostei. Opa, nós vamos trocar pro nosso gatinho aqui. Sempre. Vamos dar uma farmada por aqui, cara. E essa missão aqui, essa caverna? Toca do rio. Nível 14. Não, eu poderia ir, né? Não é tão acima do que a gente pode, mas... Tentar pegar uma do nível mais parecido com a gente, mais semelhante, é muito bom, cara. Isso daí, né? Não resta dúvida. Enfim, galera. Eu vou finalizar esse vídeo por aqui. Beleza? Então, assim, muito obrigado mesmo a vocês que assistiram. Até o próximo vídeo, em que a gente vai continuar a nossa saga épicamente épica de Cat Cat 2, hein? Muito obrigado pelo apoio. Até a próxima. Valeu, falou. Fui!